Exercício 3, bora? Elevês e deslocamentos com calcanhar e dedinhos. Vem de formiguinha. Aqui está bem, calma. Vem do dedinho, vem do outro. Vem do avô, sem cair. É de uma vez, não bala no lugar. Calca, calca, calca. Manda a bela. Manda a bela. Manda a bela. Subiu, menino. Se divagar. Vai chungar. Vem do dedinho. Encucijam, calca. Três vezes. Calca, calca. Veja o rito. Vai lá, vamos ao pé. Tchau, 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 tchau. Amém.